Muito boa tarde, sou Marcelo Tomei, fotógrafo da Imobiliária Live Hero. Mais um apartamento eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos a cozinha, armário embaixo da pia, janelas laterais, lugar bem claro como vocês podem ver. Esse outro armário aqui também. Direito aqui nós temos a lavanderia. Temos um tanque. Depósito de água. À esquerda nós temos um dormitório. Com armários. E ao lado nós temos um banheiro. Sanitário, pia. Seguindo pela cozinha aqui, estamos indo em direção aos quartos, aos dormitórios. Temos um armário aqui, ó, no corredor. Na frente desse armário nós temos um banheiro. Pia, armário embaixo. Sanitários. Mais à frente, no corredor, à esquerda, nós temos outro banheiro. Com pia também. Sanitários. Primeiro dormitório. Primeiro dormitório. Um grande armário. Janelas de vidro. Um grande armário. Madeira. Outra porta aqui, é um outro dormitório também. Armários. Essa outra porta aqui, é uma grande sala. A vista, meu centro todo de Ribeirão Preto. Tchau, gente. Um grandefenTY pad. Tchau, gente. Sem merging. Um grande visiting. Um grande occurs onde todos todos bolutos sejam. Senлично. Tchau, gente. Obrigado.